Música Estou aqui no antigo prédio da Naya Off do Asmec, onde hoje atualmente está funcionando naquele prédio mais antigo lá, a indústria de metais sanitários, que é a Bogmar, Urufino e Metais Sanitários. Eu estou aqui ao lado do Zé Aparecido, que é gerente de indústria, gerente industrial da fábrica, que vai contar para a gente um pouco o que está sendo feito aqui, como vocês podem ver aqui no fundo, está sendo construído uma obra grande, que deverá ser as futuras instalações da indústria para cá, porque lá, obviamente, você deve estar não muito confortável, né Zé? Porque é um prédio muito antigo, limitação de funcionário, não tem nem como aumentar a produção, eu acho. Queria que você falasse para a gente o que exatamente vai ser aqui, como é a indústria Bogmar, o que ela fabrica. Conta, dá uma geral para a gente, para que os nossos internautas aí conheçam o que é a Bogmar, o que ela faz exatamente. Muito bom dia. A Bogmar Metais é uma empresa que está no mercado há 27 anos, né? Hoje nós temos uma planta na cidade de Ferraz de Vasconcelos, em São Paulo, né? E estamos com essa planta aqui funcionando desde março de 2018, né? Nós estamos, de março de 2018 até o momento, trabalhando no prédio da antiga Laya Off, e agora estamos já em fase de ampliação, com a construção de um galpão de mil metros quadrados, que é esse que vocês estão vendo aqui. E para esse galpão, nós iremos transferir toda a parte de estoque, almoxarifado, montagem, expedição, né? E já com, estartando, em breve, a construção de mais mil metros ao lado, né? Para que nós possamos transferir também os maquinários que estão no prédio da antiga Laya Off. Ô, Zé Aparecido, uma informaçãozinha só. O que exatamente vocês fabricam aqui? Vocês trabalham na linha de metais sanitários? É só torneira, mais algum outro acessório? Vocês trabalham com linha popular, linha luxo? Qual que é o nicho da indústria? Nós temos uma linha completa de metais sanitários, né? Desde torneiras, registros, né? Registros de pressão, registros de gaveta, sifões, válvulas de escoamento, válvulas de sucção e retenção. Fabricamos também parafusos de fixação de louça sanitária, que foi o produto que deu início à empresa 27 anos atrás, né? Na ocasião, nós fabricávamos só os parafusos, e aos poucos, nós fomos implantando uma linha de metais sanitários. São torneiras desde as mais populares, até linha luxo, misturadores, misturadores monocomando, toda a linha de metais sanitários. Ô, Zé Aparecido, a ideia de vocês estarem construindo, hoje nós estamos aí com quantos funcionários, e qual que é a estimativa que você faz aí, quando a fábrica estiver funcionando plenamente por aqui? Porque essa obra, como você me falou, em off, né? Ela está bem rapidinha, né? Até setembro, você me falou, e vai estar pronta, né? Isso, a previsão de entrega do prédio é final de setembro. Nós estamos ampliando a quantidade de clientes que são atendidos pela planta de Orofino. Com a mudança para esse galpão, nós teremos a possibilidade de aumentar mais ainda a quantidade de clientes que são atendidos por aqui. E a perspectiva é de que nós consigamos crescer esse quadro, que hoje é de 33 funcionários, num curto espaço de tempo, para 60 funcionários. Mas também vai dobrar, né? Exatamente. E futuramente, com a vinda dos outros setores da empresa, a parte de galvanoplastia, a parte de polimento, o restante da usinagem, que ainda é feito na planta de São Paulo, a previsão é de nós chegarmos aqui a 150 funcionários, no final da implantação. Beleza. E qual que é a origem da fábrica, da Boginar? De onde que vem? A Boginar, ela foi criada pelo Antônio Carlos Boginar, foi fundada em 27 anos atrás, fabricando parafusos de fixação de louça sanitária. E com menos de um ano de funcionamento da empresa, fabricando os parafusos, ele deu início à fabricação dos metais sanitários. Nós começamos a fabricar alguns modelos de torneira, registros, e foi se ampliando. Hoje nós temos na linha mais de 1.200 produtos. E a origem da onde? São Paulo, capital? São Paulo. A empresa foi fundada no bairro de Itaquera, em São Paulo. Em 2001, nós construímos a planta de Ferraz de Vasconcelos, que fica a aproximadamente 15 quilômetros de Itaquera. Permaneceu em Itaquera o escritório comercial, a parte financeira, e a parte de industrialização toda em Ferraz de Vasconcelos. E em 2018, nós começamos com o projeto da implantação dessa planta de Minas, em Orofino. Perfeito. da Boguimar, aqui em Orofino, que fabrica esses metais sanitários. e a parte de fazer uma área de Pesera, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Esse que nós estamos vendo na imagem aqui já é da Bognar? Já é da Bognar. Ele está fazendo essa construção. Esse novo galpão vai ampliar mais de 100 funcionários. Uma coisa boa para nós. E diz o Antônio Carlos Bognar, que esse empresário da Bognar Metais, fabrica metais sanitários, torneiros, registro, tudo que é metal na construção. Ele está trazendo duas empresas que são associadas dele. São empresas subsidiárias da dele. Empresas que fabricam as embalagens que ele precisa, que fabricam acessórios que ele utiliza. Então, essas duas empresas estarão vindo para a Urofim. Gostaram da avenida que nós fizemos, essa avenida Perimetral 2, que a gente chama. Aliás, a avenida Industrial, a avenida das Indústrias 2, que é do novo Distrito Industrial. Essa avenida asfaltada está chamando a atenção de novos empresários. Então, serão mais duas indústrias. Além da DINALF, que é a subsidiária da Motorola, que está já funcionando, começando a funcionar. Já contratou algumas pessoas e garante para nós que dentro de um mês, teremos lá no mínimo 100 funcionários, já começando a funcionar. Então, é assim. Nós fizemos a infraestrutura para atrair empresas. Com o novo Distrito Industrial, asfaltamento da avenida das Indústrias. Incentivamos o turismo, com vários monumentos turísticos da cidade. Então, a cidade está começando a dar o impulso. O próximo prefeito vai colher esses frutos que nós plantamos agora. Então, eu acho que Orofim vai ter um grande avanço. Já teve esse avanço na nossa gestão. Vai continuar avançando muito mais. Nós preparamos o terreno para as próximas gestões. Nesses oito anos que o senhor ficou aí, o município evoluiu 30. Compensou os 16 que ficaram parados nas duas últimas gestões aí, né? É, houve alguém que brincou que seria o Juscelino, que faria 4, 40 anos em 4. É brincadeira de alguém aí. Mas, realmente, nós fizemos... Está muito longe disso também. Nós tivemos uma diferença muito grande. Eu entendo isso. A gente não gosta de falar da gente, que é chato. É, jogar confete é entrar debaixo. Oito, 93% da população me aprovou. E diz que, se eu fosse candidato, pudesse ser, votaria em mim. E diz... É uma pena, né? Que não pode... E cerca de 70%, segundo a pesquisa que eles me mostraram, essa semana, e cerca de 70% votaria no candidato que eu apoiasse. Então, quer dizer, o pessoal acreditou e viu o progresso na nossa gestão. Então, realmente, nós procuramos fazer, não sei se é 40 em 4, mas pelo menos 30 em 8. Eu garanto para você que nós fizemos. 30 anos em 8. 30 anos em 8.